Foi preso no fim de semana um dos integrantes da lista dos mais procurados de Minas Gerais. É isso que aparece aí na imagem? Gil Cimar da Silva, de 33 anos, ele foi detido durante uma operação conjunta da FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Vladares, né, com a Polícia Federal de Patinga. É o Ivan Duarte que tá chegando com detalhes. É, Ivan, tem uma lista, né, que o Ministério Público divulga, a Justiça, dos mais procurados. Costuma essa lista fazer parte até do Banco Internacional, das Polícias Internacionais, através de convênio. Dessa vez você vai falar de um procurado que foi capturado, então, amigo. Pois é, Nico, este homem era considerado um dos foragidos mais perigosos do país. É o Gil Cimar da Silva. O nome dele, como você muito bem disse, figurava na lista dos mais procurados do Estado. Ele foi preso dentro de uma casa de show em São Paulo, um local muito conhecido e famoso, inclusive por ser frequentado por muitos artistas. Lá, Gil Cimar da Silva utilizava um documento de identidade falso. A ação foi do Grupo de Capturas da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, com o apoio da Polícia Federal de Patinga. Porém, a prisão mesmo foi efetuada pela rota da cidade de São Paulo. O Gil Cimar da Silva possui uma pena de mais de 73 anos de prisão a ser cumprida. Ele é condenado por crimes como homicídio qualificado, porte de arma de uso restrito, roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas em assaltos a banco, associação criminosa armada e tráfico de drogas. Gil Cimar da Silva é conhecido por ter liderado dezenas de assaltos a banco por todo o país. Ele tem na ficha criminal três fugas de penitenciárias, inclusive em uma delas sendo resgatado por um grupo fortemente armado. Ele fugiu duas vezes da penitenciária Nelson Hungria em contagem. Esta que o complexo já foi considerado de segurança máxima aqui no estado, não está nessa classificação mais, só que um dia esteve. Ele também conseguiu fugir do presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. A ficha do Gil Cimar é tão extensa que envolve até escândalos de corrupção com funcionários do sistema prisional e também integrantes de facção. Em um dos escândalos, ele pediu para ser transferido para cumprir a pena no Piauí, sob alegação de ter familiares naquele estado. Durante o trajeto, foi libertado por outros criminosos altamente armados. A escolta policial não deu conta de impedir a fuga naquele momento. O homem, agora preso, possuía pelo menos 31 registros de mandado de prisão preventiva. Certa vez, Gilmar foi localizado, Gil Cimar, né, foi localizado em um condomínio de luxo, onde foram apreendidos três fuzis M16, uma escopeta, dinheiro e cinco celulares. Nico? É, me chama a atenção, Ivan. Sei que você estudou bem aí, para falar aqui para a gente, a quantidade de pena, né, que ele já foi condenado. Você falou aí algo em torno de, eu entendi errado, ou 76 anos? 73. Ah, 73? É, só três aninhos de diferença, né? É que é 70, é, 73 anos, né, e estando de mandado de prisão preventiva em aberto, condomínio de luxo, armamento pesado, né, é o, 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 quando a pessoa é condenada, existe uma lei que vigora no país, a lei de execução penal, chamada de LEP, né, ela autoriza, ela permite isso, que aquele apenado, ele interponha um recurso ao juiz, ele mesmo pode falar isso com o juiz, pedindo para a execução da pena se dar nas proximidades, onde ele tem parentesco, exatamente porque o objetivo da pena no Brasil não é fulminar a pessoa, é recuperar, significa então que mais próxima da família a pessoa será recuperada. O curioso que, dessa lei, é que às vezes a pessoa está no convívio da família e apronta, aí ela vai reclusa e pede então para voltar para perto da família, onde o cumprimento de pena vai se dar de forma mais humana, esse é o espírito da lei. Mas, nesse trajeto, ao deslocamento, até ir cumprir a pena, como autorizado pela justiça, ele é resgatado, resgatado para não cumprir a pena. E vive normalmente, aí, condomínio de luxo, foi preso, é na boate, mas você falou boate onde fica jogador de futebol, os povos famosos, repórter da TV Leste, esses boates, só tem gente famoso lá, aí, tá vendo, Ivan? Tá vendo, Ivan? Como é que funciona? A gente tá ali no meio do negócio, não sabe quem tá do lado, amigão. E aí, brother? Tamo junto, tamo junto, vamos fazer uma fotinha aqui, não sabe nem quem tá do lado. Olha o nível de periculosidade da pessoa que... Não, e uma operação montada para poder resgatar a pessoa, né? Trazer para cumprir a pena. Ah, mas você gostaria que ele ficasse preso? Isso não é conversa para mim, isso é conversa para a lei. Conversa para a lei. Olha o tanto de mandado de prisão em aberto, olha a pena já sentenciada. No Brasil, você foi sentenciado, tem que cumprir a pena. Oxi! Que coisa, hein, Ivan? Cuidado dessas boates, você fica andando aí, hein? É... Ô, Nico, essa casa de show realmente, ela é muito conhecida lá em São Paulo, e você citou muito bem. É um local onde artistas variados frequentam atores de novela, jogador de futebol. É sempre muito comum a presença dessas figuras neste local de eventos lá em São Paulo. E quando eu comecei a estudar a ocorrência hoje de manhã, estava até comentando com o nosso diretor, o Júnior Albuquerque. Fiquei bastante chocado, é isso que você falou mesmo. Não tem como imaginar a pessoa que estava ali ao lado, né? Quando os agentes da rota chegaram para fazer a identificação, eles consultaram a CNH do Gil Simar da Silva, e ele estava com um documento falso, um outro documento, só que os policiais foram espertos, se mantiveram ali, né, atentos, levaram ele para a Polícia Federal e depois de fazer aquele todo trabalho de averiguação, descobriram que era uma identidade falsa. Aí, e é mais um crime, é mais um crime, é, não é que pode, né? É, tá aí. Obrigado, Ivan. Juiz nesse fim de semana seu, meu filho? É, você fica aí, ó. Você de casa também. Você de casa também, estou falando com você de casa também. Nossa, eu conheço uma pessoa maravilhosa. Pensa num homem bonito. Paga todas as bebidas para a gente. Bonzinho. Vai, pô. Sai desse trem.